Como eu faço para criar autoridade como mentor? Essa é uma das perguntas que me fazem frequentemente e por isso que eu resolvi trazer um vídeo aqui para explicar como que eu me tornei autoridade na mentoria e eu quero compartilhar com você também. Então, fique por aqui nesse vídeo. Por aqui a sua mentora Melissa Tagliaferri. Eu sou mentora de novos mentores e eu vou ajudar você a ser o mentor e a viver de mentoria assim como eu vivo. Então, já que você está aqui, aproveita para curtir esse vídeo. Se você quiser, é claro, daí você se inscreve no meu canal, ativa o sininho, porque aí você recebe os meus vídeos em primeira mão. Bom, eu percebo que muitas pessoas, quando elas vão fazer um curso de formação, elas se preocupam muito com o seu posicionamento e com a sua autoridade no negócio e eu super entendo sobre isso, tá? E se você é uma dessas pessoas, eu tenho uma resposta simples e direta para você. A autoridade se conquista. Ela não surge da noite para o dia, você não cumpra uma autoridade. Você até pode fazer um curso que te ensina a criar autoridade no seu negócio, lá no seu mercado, mas mesmo assim você vai precisar trabalhar para conquistar o seu lugar, para conquistar a sua autoridade, o seu posicionamento. E eu vou te dizer mais, você precisa merecer a autoridade, porque quem faz acontecer merece a autoridade. Quando eu comecei na minha carreira como treinadora, eu me lembro que a primeira coisa que eu queria era que as pessoas me conhecessem a todo custo, porque naquela época eu achava que dessa maneira eu ia conseguir vender mais, vender melhor os meus projetos. Mas o tempo foi passando, eu fui amadurecendo e eu fui entendendo que não é bem assim que funciona. Existe um tempo de maturação, existe um passo a passo para seguir, para ir aos poucos nos posicionando. E é por isso que eu quero deixar esses passos aqui para você, que são os meus passos, ok? Bom, primeiro passo que você precisa é entender sobre qual é a tua especialidade de fato. Para quem que você vai entregar o seu conhecimento? Ter uma especialidade como mentor, ter um nicho, um subnicho, vai te posicionar melhor. Vou te dar um exemplo. Eu comecei atendendo o mercado imobiliário, que é um nicho, tá? Daí eu descobri que eu precisava decidir quem do mercado imobiliário eu iria atender. E como eu dava treinamentos sobre metodologia de vendas, eu realmente fazia muitas vendas, fazia coisa acontecer com essa metodologia. Então, o que eu decidi? Me tornar mentora de corretores de lançamento na fase inicial de carreira. Olha só os subnichos aí que eu peguei. Eu peguei o mercado imobiliário, que era o nicho grande, e o subnicho, que é o corretor na fase inicial, e também corretor de lançamentos, tá? Olha como é importante a gente segmentar. O segundo passo foi definir o meu modelo de entrega. O que isso quer dizer? Que é a forma do meu atendimento. Se eu faria atendimento online, certo? Se a gente for fazer atendimento online, se você for fazer atendimento online, já busque uma ferramenta que você se adapte melhor. Que é o que eu fiz. Você pode usar o Google Meet, que é a minha predileta. Basta você ter uma conta ali no Gmail, que é fácil, gratuito pra usar. Você pode também usar outras ferramentas que muitas pessoas usam. Por exemplo, o Zoom, que também é uma ferramenta online. Você baixa o aplicativo do Zoom no teu computador, no seu celular, e pode falar com os seus clientes. Você também pode fazer os seus atendimentos pelo vídeo do WhatsApp. Eu vejo um desafio, uma dificuldade aí pelo WhatsApp. Porque eu não consigo ali compartilhar uma ferramenta em tempo real nas outras plataformas. Eu consigo. Então, pelo WhatsApp já é mais difícil, mas dá pra usar. Eu já usei várias vezes quando eu não consegui acessar o computador, tá bom? Mas você também pode fazer os seus atendimentos presenciais. Se você não tem um escritório, você pode usar um co-work, que são aquelas salas que a gente aluga por hora. Você também pode usar cafés, sabe? Que são aqueles cafés. Existem uns lugares de cafés que eles oferecem uma mesa bem bacana pra reunião. Eu vejo várias pessoas nesses cafés. O que você precisa pensar nesse caso é que você e o seu mentorado precisam estar à vontade pra trocar ideias, tá bom? Você também pode usar o escritório do seu mentorado. Não tem problema nenhum. Se o seu mentorado tiver um, você pode usar. Viu quantas oportunidades pra você compartilhar o teu projeto de mentoring? O terceiro passo que eu dei foi definir a minha estrutura de atendimento. Que você também pode definir a sua estrutura de atendimento. Eu sempre estou trazendo aqui pra você um plano de mentoria. Uma estrutura pra te deixar mais seguro. Pro plano mentor, ele é assim. E é muito importante pra você que quer viver de mentoria, assim como eu vivo, saber o que você vai entregar desde a sua primeira sessão. O que você vai fazer na sequência. Quais as ferramentas você vai usar. Quando você souber de tudo isso, o quarto passo que eu te deixo é anunciar o seu negócio. Como que você vai anunciar? Como que você anuncia? Eu anunciava nas redes sociais e anunciou até hoje. Então, qual rede social você vai usar? Você vai ter um site? E quando você decidir usar essas redes sociais, já comece a colocar conteúdos relevantes sobre o assunto que você aborda. Sobre o assunto que você ajuda as pessoas. Tudo, tudo, tudo é um passo a passo que vai acontecendo pra você criar autoridade que eu fiz pra criar a minha autoridade e pra ser vista como essa autoridade. E uma coisa está ligada a outra, tá? Não há possibilidade de você se posicionar se você não tiver um público, nenhum modelo de atendimento. E também se você não tiver um plano de atendimento, uma estrutura organizada do começo, meio e fim. Quando você começa a se posicionar aí nas suas redes, as pessoas elas já começam a enxergar o seu negócio como uma oportunidade. E aí, com isso, vai começando a despertar o desejo do seu público. E as pessoas começam a te procurar porque foi assim que aconteceu comigo. Agora me diz, você já segue esse passo a passo? Então, deixa aqui nos comentários quais são as suas dúvidas, né? Quais as dúvidas que ficaram em relação a esse vídeo que eu quero conhecer melhor você, eu quero ajudar você a viver de mentoria assim como eu vivo. E não esqueça que sempre tem um link do vídeo anterior na descrição desse vídeo pra você não ficar de fora de nenhum conteúdo. E claro, claro, se você tá aqui até agora, gostou desse vídeo, porque você tá acompanhando, e você não curtiu ainda no começo do vídeo, não se inscreveu, que tal você fazer isso agora? É muito importante a sua curtida, pois assim o YouTube entende que está sendo importante os vídeos, os conteúdos, e eu posso trazer mais conteúdos aqui pra vocês juntos, a gente movimenta aqui o canal e movimenta essa profissão que mais cresce no mundo. E eu te vejo no próximo vídeo. Tchau!